Essa história começou em Jatai, aqui em Goiás, e teve desenrolar aí lá no Mato Grosso do Sul. Só atualizando, foram mais de duas toneladas de maconha aí, apreendidas pelo pessoal do Graer. Quem vai dar detalhes dessa história é que o Major Rodrigo Barbosa, do Graer. Major, bom dia. Explica pra gente como que vocês chegaram até essa droga, como que começou toda essa história. Bom dia mais uma vez. Bom dia, bom dia a todos da Record. Essa, sendo orientações do nosso comando geral, mais uma operação integrada que ocorreu. E desta feita, não só com as unidades policiais do nosso estado, mas com o Batalhão de Operações Especiais do Mato Grosso do Sul. Essa ocorrência iniciou em uma abordagem inicial próxima à cidade de Jatai, no nosso estado, onde foi apreendida aproximadamente 200 quilos de maconha. E como desdobramento inicial dessa abordagem, nós chegamos até uma fazenda localizada na cidade de Rio Verde, em Mato Grosso do Sul. E lá foi encontrado um verdadeiro centro de distribuição. A gente acredita que nos últimos cinco dias devem ter passado por lá mais de cinco toneladas de maconha. E foi encontrado lá em valas escavadas, com retroescavadeiras, aproximadamente duas toneladas de maconha, que estavam prontas para ser distribuídas não só para o estado de Goiás, mas para todo o país. Esses 200 quilos iniciais foram encontrados dentro de um carro, na rodovia ali próxima a Jatai, de posse ali desse rapaz apreendido. Ele deu detalhes também dessa droga nessa fazenda. Essa fazenda, vocês acreditam que era usada para isso mesmo? Era um ponto ali de apoio dos traficantes? Sim, foram dois abordados inicialmente em Jatai que nos levaram até essa fazenda, que na verdade estava servindo como um ponto de redistribuição. Como já dissemos, nós acreditamos que não só para o estado de Goiás, mas para todo o país, Tocantins, Pará, devido ao grande resquício de valas que estavam ali naquela propriedade rural. Tinham mais buracos, então, já feitos por ali, é isso? Sim, tinham mais buracos e eles, na verdade, estavam utilizando maquinário com pedaços de árvores velhas para tampar as valas que essa droga estava sendo escondida. Usando a criatividade, mas não adianta, a polícia vai atrás. Esses presos já tinham passagens? Eram duas pessoas jovens, um de 19 e outro de 24 anos, somente um. Somente um com a passagem também já por tráfico de drogas, artigo 33. A polícia acredita que trata-se de uma organização criminosa? Inclusive, o senhor estava me falando que eles estão trabalhando, a gente não pode falar se é o caso, mas como consórcio, como que isso funciona? A polícia civil agora, tanto do Mato Grosso do Sul quanto do nosso estado de Goiás, vão aprofundar mais nas investigações, mas nós acreditamos que uma estrutura tão volumosa e tão organizada como essa, ela está sendo feita agora através de consórcio. As facções estão se consorciando, porque se o prejuízo vier a ocorrer, ele fica menor mitigado a cada uma das facções associadas. A bandidagem esquece a concorrência, ele se junta para adquirir uma grande quantidade de drogas, para fazer esse transporte, às vezes, de fora do país para dentro do país, porque se uma carga for apreendida ali, o prejuízo pode ser menor, né? Eles dividem esse prejuízo e também o lucro. Sim, são empreendedores, empreendedores do mal, mas são empreendedores que visam mitigar possíveis danos, igual foi dado esse agora pela Polícia Militar do Estado de Goiás e pela Polícia Militar do Mato Grosso do Sul a essas facções criminosas do nosso país. Esse trabalho não para por aqui, né? Mais gente pode estar envolvida, com certeza. Não para, com certeza, igual já foi dito, o proprietário da fazenda vai ter que justificar ou não o envolvimento, quais são as facções criminosas envolvidas e com certeza mais gente podem ser presas aí nas próximas horas. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Tá aí, mano, a imagem até impressiona, né? Um trator, uma ré-pro-escavadeira é usada ali para retirar essa droga, deu um trabalhão para a polícia, mas tá aí, mais de duas toneladas de drogas apreendidas, dois presos e o trabalho continua.